Noite de Libertadores 2020, estreia do São Paulo aqui em Uliaca, no Peru, com 12 graus de temperatura nesse momento, muito frio aqui do sudeste do Peru. Uliaca, olha o arboleda aí, sorridente, Uliaca fica na fronteira aqui praticamente com a Bolívia, fica próximo à fronteira com a Bolívia. Tives entrando em campo, o momento que você, tricolor, esperava, a caminhada na Libertadores. Que não é fácil, autoriza o árbitro, estava amarrando a chuteira ali ainda, agora sim, vambora! Escanteio, é a bola aérea, mas agora a cobrança vem curtinha, jogada ensaiada para o Reinaldo, levantou, olha o desvio, bate no Pato e sobe! Pato na pequena área, primeira grande chance do Pato dentro da área, o Reinaldo Cruz, ela tem o primeiro... Olha o Daniel, boa abertura, é para o Pabllo, limpou, ajeitou para o Pato, bateu! Gol! Do São Paulo! Direto para fora. Pato fez o corta-luz, deixou passar para o Daniel, ajeitou, Antony pintou! Para o Daniel Alves, o Pato se movimenta, recebe lá dentro, limpou, mas teve cobertura do John Fadiardo. É para não se desgastarem em relação ao aquecimento por conta da altitude, não sei, né, quem sabe? É bem possível, né? São Paulo vai avançando, Tietê recebe, Antony de volta, tem o Pato na área, o Pabllo também, o cruzamento era para o Pato! Tobi, insistiu, na vontade ele ganhou do Angel Pérez, Antony fez o cruzamento, olha o Pato subiu! Taria foi o Pato na área, o Pato na área, o Pato na área, o Pato diverte ou Félix? Tem o impacto que o Pato vem o pato na área, o föro, primeiro,